A mesma história da rodoviária. Vamos falar da rodoviária hoje ou não? Olha, eu tô com a equipe lá na rodoviária, a gente mostrando, recebi aqui imagens da precariedade, uma vergonha, como é que está a situação dos banheiros da rodoviária. Local totalmente abandonado, sem incôndio. É o nosso cartão de visita. E já foi anunciado aqui há muito tempo que a rodoviária passaria por uma reforma. Então eu acho que a prefeitura tem que tomar muito cuidado na hora de anunciar, principalmente obras, porque corre o risco de ficar aí no discrédito da população e ninguém mais acreditar quando for anunciado alguma coisa. Se você anuncia e não faz, o povo passa a não acreditar mais. Olha a situação da rodoviária. Tem os videozinhos aí que a gente recebeu, gente, que é coisa de causar vergonha para quem é maringaense. É o nosso cartão postal. Milhares de pessoas desembarcam aí todo dia e tem a primeira impressão da cidade, essa aí que a gente está vendo, de um local abandonado. Aguenta aí que semana que vem o vício vai pegar esse assunto.